Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Descobrimos o nosso adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. O time favorito de muitos, né? Levando em consideração o nível de dificuldade dos outros confrontos. O Atlético pega o Vasco da Gama, primeiro jogo em São Januário, decide na Arena da Baixada. Mas a grande pergunta é, o que a gente pode esperar de um confronto? De times que estão numa parte até parecida da tabela, mas times que estão olhando para as Copas como uma esperança de ter um ano melhor. A esperança de surpreender, porque não são os favoritos das Copas, mas quem sabe, né? Copa é o famoso, tudo pode acontecer. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, esse processo me ajuda muito. Se tiver o botão de hypar, também vai ser muito importante, caso você consiga me ajudar nesse sentido. Lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, com o código Três Pontos você ganha 20% de bônus na KTO. E o que eu acho que marca esse confronto? Um confronto com defesas muito frágeis. Eu acho que no final das contas é um ponto para a gente levar em consideração e um ponto que a gente não pode ignorar. Se a gente vai ter um confronto de muitos gols, eu já não sei. Mas é um confronto que eu acho que tanto o torcedor do Vasco quanto o torcedor do Atlético, ele está preocupado com o seu lado defensivo. Ele está preocupado com o desempenho de Kaique e Thiago e ele está também preocupado com o desempenho de Léo e Maicon. O grande ponto que eu acho que o Vasco tem a favor defensivamente, é que o Vasco tem um goleiro nesse momento mais confiável que é o caso do Léo Jardim. A gente vive uma fase em relação ao nosso gol muito complicada em relação ao Léo Link. Vamos ver agora como o Mikael desempenha. O que pode ser um diferencial até pensando em disputa de pênalti. Mas lembrando também que durante todo o processo de base o Mikael ficou marcado por ser um goleiro muito bom nessa capacidade de decidir nas disputas de pênalti. Inclusive pela seleção brasileira sub-20. Então acho que esse é um primeiro ponto para a gente ficar esperto. Da mesma maneira que o Kaique Rocha está sendo criticado aqui, o Léo Pelé está sendo criticado lá. Um dos principais alvos da torcida. E existe esse receio, né? Eu só acho que existe também uma grande diferença nessa questão defensiva. O Vasco é um time que joga mais fechado para sair rápido em transição. O Vasco é um time que joga mais entendendo as suas limitações. O Atlético, até por ter um meio campo mais criativo, ter um ataque melhor, ele vai tentar atacar mais. Então acho que o Atlético precisa ser esperto. Tanto jogando em casa, quanto jogando fora de casa. Para não ceder essas transições para o Vasco. E para ter o controle do jogo através da bola, que vai ser coisa linda. Mas principalmente para não deixar esse jogo confortável do Vasco. De um Atlético com posse, Atlético com posse, Atlético com posse, Atlético com posse. Daqui a pouco um contra-ataque. O Vasco tem bons jogadores para correr nas costas da defesa adversária. O Adson é um bom jogador nesse sentido. O David é um bom jogador nesse sentido. E isso pode ser um grande perigo para o Atlético. Talvez o maior perigo que eu vejo no confronto seja esse. Óbvio, além das individualidades do Vasco. Que eu acho que apesar de um time limitado, tem jogadores que num lance, eles têm capacidade de desequilibrar. O Lucas Piton é uma arma muito forte pelo lado esquerdo do Vasco. É uma arma de apoio muito considerável. Mas ao mesmo tempo também, um jogador que deixa muito espaço. Que o Canobio, principalmente em São Januário, pode aproveitar nesse jogo de transição do Canobio. Sabe? O próprio Coelho. É um jogador que eu acho que posicionado ali, vai ter um caminho gigantesco para fazer o jogo que ele vem fazendo. De explorar corredor, explorar profundidade. Para tentar esse cruzamento. Então, também acho que tem uma armadilha ali. A gente tem que ficar muito atento ao Verrett. Que é um cara de um posicionamento muito acima da média. Um cara que tira gols do nada. Inclusive Vasco e Atlético-Guanense. Foi um confronto que o primeiro tempo foi todo do Atlético-Guanense. O Atlético-Guanense poderia ter matado o confronto no primeiro tempo. E lá o Vasco empata com o Verrett. No final das contas, poderia até ter virado. Mas é um atacante que traz esse poder de decisão para momentos improváveis para o time do Vasco. Aí você tem Coutinho. Não sei se vai jogar mais um jogador extra-classe. Se você tem o próprio Dmito Paia, que não vem sendo tão decisivo. Mas é um jogador de muita qualidade. Então, o Vasco também tem essas individualidades que chamam a atenção. Já o Atlético. Eu acho que o grande mérito do Atlético é realmente esse. Saber ficar com a bola. Saber o que fazer com a bola. O nosso meio campo é muito mais técnico que o meio campo deles. O meio campo deles vem sendo Hugo Moura, Cocão e porra. Sempre um com mais saída e às vezes jogam alguns garotos. O JP, às vezes jogam o Esforza. Que é até um bom jogador. O Galdames vinha recebendo algumas oportunidades. Mas acho que quando você tem o meio campo estruturado, num bom dia. E o Atlético jogando para esse meio campo funcionar. Com o Fernandinho, com o João Cruz, com o Bruno Zappelli. A nossa capacidade criativa. A nossa capacidade de gerar volume ofensivo. É muito grande. Porque são três jogadores muito criativos. Três jogadores que se encontram muito. Três jogadores que podem ir num lance e botar um companheiro na cara do gol. E é um Atlético que vai ter esse volume ofensivo. Pelo menos em algum momento no jogo. Principalmente na baixada. De pegar a bola. Atacar. Perdeu a bola. Recupera. Pegou a bola. Ataca de novo. Só que eu acho que o Atlético, a partir desse meio campo. Ataca de maneira muito mais consciente. A partir desse meio campo, ataca de maneira muito mais inteligente. E óbvio, no jogo de São Januário. É para a gente fazer o que a gente vem fazendo nos jogos fora de casa das copas. O que a gente fez contra o Serro. O que a gente fez contra o Bragantino. O que eu espero que a gente faça contra o Belgrano. Que é entender. A gente não precisa controlar o jogo aqui. A gente não precisa ter 50, 60% de posse de bola aqui. Porque não é confortável para a gente. A partir do momento que a gente também vai ceder transição. Isso com os caras jogando na casa deles. Que é tudo que eles querem. Então, a partir do momento que o Atlético entende que a estratégia é botar a bundinha lá atrás. Resistir. Marcar com energia. Marcar pesado. E tentar sair em transição em São Januário apostando muito em Canobe ou Coelho. Quem sabe não é a hora de Canobe ou Coelho e Julimar junto num ataque de muita explosão. Eu acho que o Atlético pode pegar o Vasco nessa armadilha dele. O Atlético pode usar o Vasco nesse sentido do feitiço contra o feiticeiro. Então, eu acho que o Atlético tem muito mais capacidade de se adaptar para o jogo dentro de casa e para o jogo fora de casa do que o Vasco. E eu acho que, para mim, fica muito claro no seguinte aspecto. O Vasco é um time que guerreia muito. O Vasco é um time que luta muito. O Vasco é um time muito forte nesse sentido. Até porque as limitações obrigam que o Vasco seja esse time. Então, a partir do momento que você tem um time que luta muito, que tem suas individualidades claras, o Atlético, o primeiro, vai ter que se igualar no anímico. O Atlético, se o Vasco vier para a porrada, tem que dar porrada. Se o Vasco vier para a guerra, tem que ir para a guerra. Tentar as individualidades dele e fazer esse jogo coletivo do Atlético se sobressair de formas diferentes. Já deixo claro. O jogo coletivo na Arena da Baixada vai ter que ser um jogo coletivo e São Genaro vai ter que ser outro. Mas, principalmente, cabeça e personalidade. A gente sabe como isso faz diferença nas Copas. A gente vai enfrentar São Genaro lotado. A torcida do Vasco é uma torcida que joga junto. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte na Arena da Baixada, com a Arena da Baixada pulsando, com a Arena da Baixada sendo importante como vem sendo nos Jogos de Copas. Martim Varini não está invicto na Arena da Baixada à toa. O Martim Varini não está fazendo um papel ali de bobeira nos Jogos de Copas. A gente espera, inclusive, que esse desempenho seja igualado no Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada. E ainda tem um detalhe, né? A gente vai ter uma prévia desse confronto no Campeonato Brasileiro. O Atlético vai até São Genoário jogar contra o Vasco antes pelo Campeonato Brasileiro. E vai ser uma demonstração do que pode ser o jogo, principalmente nesse intuito de saber como o Vasco vai lidar com essa obrigação de ser o time que ataca. Saber como o Vasco vai lidar no sentido de vai atacar e vai ser de espaço. Vai esperar o Atlético? Vai dar a bola para o Atlético em casa? Vai ser um jogo bate e volta? Acho que o jogo do Campeonato Brasileiro pode ser muito importante para trazer indícios do que realmente vai ser o jogo na Copa do Brasil. Mas acho que das possibilidades, o Atlético pegou um adversário classificável, assim, né? O Atlético poderia ter pego um São Paulo, o Atlético poderia ter pego um Flamengo, que aí a realidade seria bem mais complicada. Vamos ver, vamos ver. Mas, volto a dizer para vocês, querendo ou não, faltam seis jogos.